Pra enaltecer, visto de preto o meu verde a flor Vou representar os grandes palcos da ilusão Estrelas da nossa escola, orgulho de tantas vitórias Olha, amiga, pra raiz, gente! O mar com cheiro e a raiz, honra a minha pele, a tradição da cor E pretencer a voz da minha flor Hoje o terreiro de cabana é inspiração O meu triombo e a razão Honra a minha pele, a tradição da cor E pretencer a voz da minha flor Hoje o terreiro de cabana é inspiração O meu triombo e a razão Será que a imagem medita Reprete a alma do Criador São tantas lutas que adora Arcar uma memória, um fim de uma dor Se liberta Da injúria, preconceito e sofrimento Julgado, condenado ao juicimento Segregando o direito de sonhar A força dos meus ancestrais Resente, dueta, não a inspirar Pegar, destruindo na história A empoderar Matuada, minha fé Olha, o Jair, que der O batupe do piolo, piou meu pra trás Ovo, o que seu caminhar 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 A negra, a negra, a esquerda, o que seu caminhar As traves de Marias consagradas Abriram um livro que o passado não contou A poesia me libertou Pra não perder Isso de perdura eu vejo Vou representar nos grandes palmos A ilusão Estrelas da nossa escola O orgulho de tantas vitórias Que vão brilhar numa conchelação Honra a minha pele A tradição da voz E pretencer a voz da meia flor Pois o terreiro de cabana é inspiração O meu globo, minha razão Honra a minha pele A tradição da voz E pretencer a voz da meia flor Pois o terreiro de cabana é inspiração O meu globo, minha razão Será, será que a imagem medita Repete a alma do Criador São tantas lutas que adoram Marcaram a memória O fim de uma dor Não se libertar A injúria, preconceito e sofrimento Julgado, condenado aos crescimentos Segue a canto, os direitos de sonhar A força dos meus ancestrais Repetindo é, pato a inspirar Pegar, descrito na história A impoderar A tradição da minha fé Para o da igreja O batuque do pioro E o meu cartão O orgulho de seu camela O orgulho da tatuela A justiça de chamou A religião da minha fé Olha a rua da igreja O batuque do pioro O pioro é o caminha O orgulho de seu mamê Oh, senhora da tatuela O que você sabe disso? Oh, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 Vou representar Os grandes maus A ilusão Estrelas da nossa spola O orgulho de tantas vitórias E vão brilhar Numa coisa de relação Honra a minha pele, a tradição da amor E prevencer a voz da vez da flor Hoje o terreiro de cabana é inspiração O meu clube, minha razão Honra a minha pele, a tradição da amor E prevencer a voz da vez da flor Hoje o terreiro de cabana é inspiração O meu clube, minha razão O meu clube, minha razão